Olha, gente, mais da metade da população mundial vive em cidades e o primeiro passo para a gente melhorar a qualidade de vida é se informar e saber o que está acontecendo. É por isso que o Ressoar foi conversar com um especialista do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Acompanhe. O atendimento de água tratada no Brasil, de maneira geral, ele tem sido buscado de maneira intensa pelas empresas e pelos serviços de abastecimento de água. Pode-se dizer que o Brasil está numa situação razoavelmente confortável em termos de abastecimento de água, índices de abastecimento de água. O Ministério das Cidades tem feito um esforço extraordinário de criar condições para que essa universalização do saneamento, incluindo, então, abastecimento de água e tratamento de esgotos até 2033. Em maneira geral, a gente pode falar que o Brasil tem 90% do abastecimento de água, as grandes cidades com 98%, 99%. Então, está próxima da universalização no que diz respeito ao abastecimento de água. O desperdício de água ou as perdas, como a gente fala no jargão técnico, é um problema enorme que acontece em todos os sistemas de saneamento do mundo todo. No Brasil, o índice de perdas total está na faixa dos 36%, o índice de perdas médio no Brasil. Se você separar por regiões, por exemplo, a região centro-oeste tem uma perda menor do que a região norte, a região sudeste tem uma perda média menor do que a região centro-oeste. Então, de maneira geral, nós estamos nessa faixa aí que eu falei de 36%. A perda real de água ocorre como? Você tem um vazamento, por exemplo, isso é uma perda de água. Você tem o arrebentamento de uma adutora, é uma perda de água real. Você tem, essas são as perdas reais, vamos dizer assim. As perdas aparentes, né? Você tem erro de medição, quer dizer, eu não diria erro de medição, discrepância de medição. Uma coisa é você medir um reservatório, na saída do reservatório, e outra coisa é você medir 300, 400 residências e querer que esse número seja o mesmo número. Então, você tem aí uma diferença de números e isso é chamado uma perda aparente. O Brasil, nós adotamos um critério médio para projeto, está na faixa de 200 litros por habitante por dia. Você pode também analisar que talvez cidades com poderio econômico reduzido, esse número pode cair para a faixa de 150 litros por habitante por dia. Ultimamente tem se falado, na Organização Mundial de Saúde, que está falando 110 litros por habitante por dia. Esse número é um número que é o mínimo indispensável, desde que a pessoa tenha a rede de água, tenha a torneira dentro de casa, tenha o sistema estabelecido. Por exemplo, se você tiver uma situação em que essa água não está disponível dentro da sua residência, você precisa buscar lá fora, essa taxa per capita cai enormemente. O nível de sobrevivência está na faixa de 20, 30 litros por habitante por dia. Eu acho que a população tem consciência, a população tem percebido quando há uma utilização inadequada de água, por exemplo, em tempos de crise hídrica, não tem sentido você ficar varrendo a rua com água. Então, normalmente tem condição de fazer denúncia para o órgão que dirige o saneamento naquele lugar. São Paulo já tem lei que favorece isso, a Prefeitura de São Paulo também tem atuado nessa forma, outros estados também. Isso acentua muito fortemente em períodos de crise, que é o que nós estamos atravessando. No Sudeste tem uma crise forte, no Nordeste também tem uma crise quase que endêmica, uma crise hídrica forte. Então, isso está levando a população a ter consciência. E aqueles que não têm consciência, a própria população está denunciando, está avisando as autoridades para que ele passe a ter uma consciência mais adequada do ponto de vista da utilização da água.